Vamos falar de nossas leituras conjuntas no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse canal é o Literário Primeira Prateleira e esse é um vídeo rapidinho que eu queria, assim, convidar vocês que ainda não conhecem o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, é um clube que eu mantenho, a gente tem uma página no Face e todo mês eu escolho ou a gente escolhe em votação um livro nacional contemporâneo para a gente ler em conjunto e discutir na página no Face ou num grupo de WhatsApp que eu mantenho. Agora, no mês de maio, a gente leu o livro que a maioria do pessoal, todo mundo gostou, quer dizer, quase todo mundo gostou, o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, eu gostei bastante do livro, já gravei resenha, deixo o card para vocês se já estiver ido ao ar. Em junho, nós vamos ler, eu estamos lendo, eu não sei direito quando esse vídeo vai ao ar, o quarto desespejo da Carolina Maria de Jesus, que apesar de não ser considerado um nacional contemporâneo, porque ela já é falecida, mas tem um tema que ainda é muito atual, né, infelizmente ela retrata a vida de uma, chama o subtítulo até Diário de uma Favelada, né, então ela retrata a vida numa favela, então nós escolhemos esse livro em votação, então esse aqui é o livro do mês de junho. Aí, eu queria então, é o que é novidade aqui, são os livros que eu escolhi para a gente ler em julho e em agosto, tá? Em julho, eu quis aproveitar o tema aí da Copa do Mundo, que nós estamos tendo aí a Copa do Mundo, entre junho e julho, final de junho, segunda quinzena de junho e primeira quinzena de julho, né, então eu escolhi o livro A Cobrança, do Mário Rodrigues. Mário Rodrigues, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, com um livro de contos, no ano de 2016, e aí está lançando agora esse romance, A Cobrança, que é a história do final da Copa do Mundo da Rússia 2018, final Brasil e Alemanha, o jogo vai para os pênaltis, disputa nos pênaltis, a Alemanha converte os cinco pênaltis, o Brasil converteu quatro, e aí um grande jogador brasileiro está indo bater o quinto pênalti. E aí, nesse momento de cobrar o pênalti, ele fica rememorando a sua vida e a situação do Brasil, desde a era Collor, e aí ele começa a se questionar se ele deve converter essa cobrança ou chutar para fora e se vingar do país. Então esse é o mote do livro, estou muito curioso com essa leitura, espero que vocês fiquem curiosos também, vem comigo ler esse livro, esse aqui é um convite para a gente ler essa obra junto, tá? Então eu espero vocês na página do grupo no Facebook ou no grupo do WhatsApp, então tem o link na descrição aqui do vídeo, se quiser participar do grupo do WhatsApp, você também só me manda uma mensagem em box que eu acrescento vocês no grupo. E para agosto, também aproveitando uma temática, essa temática do Prêmio Nobel de Literatura, que esse ano de 2018 foi cancelado, não vai ter por motivos de escândalos ali na Academia Sueca de Letras, eu escolhi o livro Nobel do Jacques Fuchs, também um lançamento, tá? O Jacques Fuchs, escritor mineiro, que escreveu esse livro, que simplesmente é o discurso dele de recebimento do Prêmio Nobel de Literatura. Então o Prêmio Nobel foi para o Jacques Fuchs e ele faz o discurso, esse é o discurso que ele entrega para a Academia, onde ele expõe, assim, destila buchichos, fofoca sobre ganhadores do Prêmio Nobel passados, destila seu ódio, também sobre os membros da Academia Sueca de Letras, então um livro que não podia ser mais profético e com tema mais relevante nesse momento. Então fica o convite também para vocês lerem esse livro comigo em agosto, tá? Então essas são as próximas leituras do nosso Clube de Literatura e se vocês não fazem parte do clube, espero vocês lá, tá bom? Um abraço, até mais!